Começa nesta semana a exibição de quatro filmes produzidos por um dos primeiros estudos de cinema no Brasil, a Cinedia. Responsável por grandes clássicos do cinema brasileiro, a Cinedia foi fundada por Ademar Gonzaga em 1930 e mantém suas atividades até hoje sob o comando da incansável Alice Gonzaga, filha de Ademar. O primeiro dos quatro clássicos que vamos exibir chama-se Mulher, de Otávio Gabus Mendes e conta as dificuldades que uma mulher passa na sua vida. Inédito na TV brasileira, Mulher é a nossa grande estreia na quarta de cinema. Inédito na TV brasileira, Mulher é a nossa grande estreia na quarta de cinema. Em tempos de tantos valores sendo questionados, o filme Utopia e Barbárie é uma referência. O filme é um road movie histórico que percorreu ao todo 15 países, documentando os protagonistas e testemunhas da história do século XX. É tudo um inimigo, no nível internacional, na Ásia, África e Latinoamérica, é o Estados Unidos e o imperialismo. Mas é tudo um problema, todas as pessoas opressadas do mundo estão lutando contra um inimigo comum, os U.S. fascistas e imperialistas. Porque a luta contra o poder negro no este país é, na verdade, uma luta para civilizar um país barbarico, a União Europeia. Você deve ser capaz de conseguir os céus, como intelectuals da sociedade black, dizer que nós somos black, nossos nosos são broads, nossos lindos são thickos, nosso cabelo é snappy, e nós somos beijos! E nós somos beijos! E nós somos beijos!